Luz que me ilumina Que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade fonte de amor que me acalma e seduz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir Brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir